Olá gente, boa tarde. Nós vamos hoje tentar fazer um pouco mais de 100 litros de sabão líquido, mas nós não vamos usar o etanol, eu recebi um pedido para não usar o etanol, a pessoa tem medo de usar o etanol, diz que tem dificuldade, nem todas as pessoas gostam de falar o nome, tá? Então nós vamos usar água sanitária, vou fazer como ela me pediu, tá? Ela me pediu, o outro eu não coloquei sabão em pó, então ela me pediu para colocar sabão em pó, água sanitária e sabão, ou melhor, álcool de mercado, aqui ó, eu comprei a 92,8, tá? Comprei um sabão em pó, que não é lá essa marca, mas como tem a fragrância de lavanda, que eu gosto muito, e ele é muito fininho mesmo, então, por ele ser fininho, não vai ficar aquele respaldozinho que fica no finalzinho, geralmente, né? Eu não gosto muito não. Então eu vou usar 1 kg de soda, esse tem muita soda, muita não, vamos dizer assim, porque vão ser, eu espero, mais de 150 litros, então é muita quantidade de água, então não vai afetar tanto, tá? Nós sabemos que para 1 kg nós precisamos de, no mínimo, 5 litros de óleo a 7 ou 8, eu vou colocar 3 litros de óleo, porque eu vou acrescentar as outras coisas e vão ser mais de 100 litros de água, assim eu espero, tá? Então eu dissolvi em 2 litros d'água 1 kg de soda, que já tá aqui, ó, para antecipar, tá bom? Já antecipei, olha aqui, ó, o vaporzinho, vou mostrar a vocês o vaporzinho, tá? Ó, tá aqui, já para antecipar, para a gente não se atrasar, e só tem uma novidade, porque aqui eu encontrei no meu mercado uma água sanitária que já vem com alvejante e desinfetante, então essa é a única diferença, eu vou colocar 1 litro só, ali tem 2, eu vou colocar 1 litro só, tá bom? Então nós vamos dar início a essa grande receita. Bom, gente, eu vou dar início nessa bacia que ela cabe 80 litros, tá? Não cabendo nela, eu tenho outro pote que cabe mais 65, e tenho outra que cabe mais 32, tá? Então se tiver que passar de um para o outro, nós vamos passar. Nós vamos começar colocando o óleo, tá? 3 litros de óleo. Você amornou, André? Não, eu não amornei. E eu tô ali no fogo com 4 litros e meio, 5 litros de água, tá? Agora nós vamos colocar o álcool, os 2 litros, álcool 92.8 de mercado, tá? Estou colocando o primeiro. Estou fazendo a receita que me foi pedida, tá, gente? E vocês sabem que eu gravo sempre teste, então eu já estou gravando. Vamos abrir o segundo. Estou colocando devagar porque eu não sei a reação. Opa, caiu alguém ali dentro que não foi convidado e eu vou ter que retirar, né? Sempre cai assim, mosquitinho, sempre cai alguma coisinha assim. Legal pra atrapalhar a gente, né? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mexer. Ah, André, você não vai mexer com a madeira? Vou. A madeira tá aqui do lado. Vamos vir passar aqui, ó. Tá vendo? Pra que eu possa manter a distância. Pra não ficar aspirando. Tá? Então a gente vai dar uma boa mexida mesmo. Olha como é que já tá ficando e modificando a cor, tá? Eu quero que vocês vejam tudo. Ó, tá vendo? Tá virando uma espécie de um doce de leite. Eu ainda não botei a soda, tá gente? Eu dissolvi um quilo de soda em dois litros de água. Eu já caí um mosquitinho aqui sem ser convidado. E a gente vai mexendo, tá? Eu vou aqui só desligar pra gente não... Gente, vou colocar a soda cálcio agora, tá? Gente, o que já tá me ajudando? Eu vou colocar a soda cálcio. Tem que tô de mágica. Ah, tá? Não se preocupe. Agora eu vou mexer bem. Vamos lá. Como vocês podem ver, já está sacrificando. Olha como está ficando, tá? Eu vou continuar mexendo aqui e já falto. Gente, já está quase no ponto, ó. Para poder botar a água quente, tá? Olha como é que está, ó. A gente tem que mexer bem. Gente, ó. Vou botar mais aqui. Colocando agora 5 litros. Eu não, né, minha filha. A gente está desolvendo. Se for preciso, vai colocar mais. Viu como é que ele ficou? Virou mais do que um doce de leite. A gente está quase virando uma geleca. Agora aqui, ó. A gente, tá? Minha garotona me ajudou. 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 o meu quarto a gente vai tirar aqui, tá? pra mostrar bem a vocês eu vou continuar batendo aqui um pouquinho mais, tá? vou colocar um pouquinho mais de água quente no fogo pra gente dissolver melhor, tá? gente, colocando mais dois litros de água essa não tá nem tão fervendo assim tá quente, tá? pra melhorar um pouquinho pra eu mexer e agora nós vamos começar sabe o que eu tô vendo, gente? esse aqui tá precisando até o caldeirão da bruxa ah, meu Deus só eu mesmo vou colocar agora a água sanitária que já vem com alvejante e também, gente com desinfetante vai ficar maravilhoso o sabão colocar só um litro minha filha tá me ajudando colocando não esquece assim o livro, tá, meu amor? dá uma olhadinha e aí? litro certinho? botei só um litro, gente eu ia botar dois mas como tem alvejante e tem desinfetante então já tá bem forte, né? então nós vamos colocar agora onze litros de água fria onze litros de água fria então nós já tínhamos colocado sete litros de água morna ou fervente olha como é que fica o grosso, gente olha isso dois litros pra soda um litro de água sanitária tá? tá tudo sendo anotado ó vou colocar mais dez litros e vamos mexendo olha a grossura a viscosidade disso coisa de outro mundo então aqui colocamos mais vinte e um, né? onze mais dez vinte e um fora os outros tá bom? e eu vou continuar aqui mexendo pra não demorar muito gente vou colocar mais onze litros tá? tô anotando tudinho aqui no caderninho eu disse pra vocês que aqui cabia oitenta litros lembra? bom, assim me vender vem falando aqui tem no dizendo que é assim então o que nós vamos ter que fazer aqui agora? eu tenho ali o outro galão tá? ó não sei se vou dar pra vocês verem esse galão aqui ó ele cabe sessenta e cinco litros tá? então eu vou transportar daqui pra lá porque vocês estão vendo que aqui não vai caber mais certo? então eu vou mexendo aqui e vou transportar vou dizer a vocês quantos litros vai ficar em cada um gente dividir vocês estão vendo o galão aqui ó tá? eu coloquei lá quarenta e dois litros quarenta e dois litros eu coloquei ó tá vendo? e agora eu vou colocar dez litros d'água em cada um dez não ó ó meu balde aqui cabe onze litros então vocês me vejam aí minha filha vai filmar pra vocês verem vou colocar aqui agora no galão e vou colocar também na bacia tá um total de mais vinte e dois litros tá? vou colocar pra encher vou dar uma boa mexida já volto com vocês gente, agora eu vou colocar o sabão em pó, tá? um quilo dividido, tá? pros dois sempre mexendo bem tanto lá quanto tá e eu vou aproveitar e já vou colocar logo porque eu vou usar corante eu vou usar o corante em pó tá? como eu tô fazendo dele azul eu vou começar a colocar ele agora já ele pode ser dissolvido em água ou pode ser posto assim ele é a base de água se no final se no final precisar de mais colocar ele é o corante colocar ele inicialmente ele fica meio verde assim como ficou aquele outro que eu fiz mas depois olha gente parece que quanto mais eu mexo mais ele fica aí eu vou botar mais assim como eu vou colocar o outro ? e aí eu vou botar mais e aí eu vou botar mais eu vou botar mais Botei dez em cada um, tá? E tem mais uma bacia ali de trinta e dois. Como eu disse a vocês, esse colorante demora a pegar cor, você pode colocar a essência, eu vou colocar a essência de camomila, que eu amo. Eu tenho alecrim, eu tenho maracujá, mas eu gosto. Ó, pra vocês verem aquele ali, como é que ele tá grosso e esse aqui também é a mesma coisa. Vai dar mais de 200 litros. Muito mais. O que eu vou fazer? Vou tirar um pouco. Dali de dentro, que ali tá muito mais. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Eu vou tirar daqui e vou botar lá naquela bacia lá, tá? Pra gente ver como é que vai ficar. Que nem eu contava com essa. Tá bom, gente? Então eu vou desligar um pouquinho pra poder fazer a transferência. Vou tirar um pouquinho daqui e um pouquinho de lá. Certo? Gente, já coloquei o colorante aqui por cima. Minha filha vai colocar aqui agora mais 11 litros. Deixa aqui. Vamos ver se isso é essa, né? Ela vai pegar mais 11 litros pra botar nos outros. Ó, vai colocar lá no outro. E ela ainda vai pegar pra botar na bacia. Essa aqui tá parecendo o caldeirão da bruxa. Essa aqui não é não. Essa aqui é o caldeirão da benção. Porque aqui por detrás não tem uma bruxa, não tem a mulher de Deus. Vou mexer aqui. Vocês veem que eles têm a mesma densidade. Tem dificuldade pra mexer. A cor nós vamos ter que esperar a transformação, né? A etamorfose. Eu vou colocar lá. Ó, gente. Não posso colocar mais. Senão vai por água abaixo. Eu vou colocar aqui. E aqui. Vou colocar o 33. E a gente sabe que ele vai engrossar ainda mais. Eu vou mexendo. Vou mexer esse aqui. Mostra o que, filha. Gente, esse aqui ainda tá mais ainda espesso do que os outros. Eu vou ter que tirar daqui e passar pra lá. Não sei como. Tá mais espesso ainda do que os outros dois. Porque eu botei menos arco, né? Ó, tá vazando pelo ladrão. Eu já vou ter que usar os baldes. Vou transportar pros baldes. Aqui eu vou transportar pros baldes. Eu faço uma mistura. Eu tiro um daqui, um daqui, outro ali. Tá? Então vamos dar uma pausa. Que eu vou fazer essa mistura. Vamos lá. Gente, eu acho que finalmente tá lá. Como eu falei pra vocês, ó. Ele vai pegando cor. Aos poucos. Eu deixei descansando um pouco. O da bacia até que ficou até um pouquinho mais forte. Porque o... Aqui não deve ter 80 não. Aqui deve ter uns 70. Ali no outro 65. 60. 140. Com mais 30. Meu Deus. Bom, eu vou colocar camomila como eu falei pra vocês. Não se preocupem. Isso aqui é de sabonete. Especificamente pra isso. Tinha de tal. Tinha de Comfort. Mas eu gosto desse. Olha lá. Como eu falei pra vocês. Vou mostrar pra vocês jeitinho. Ficou realmente mais escuro um pouquinho. Mas eu posso fazer a mistura. Então eu vou um por um, tá gente? Devagar. Não reparem que tem uma bagunça tremenda aqui, ó. Só pra vocês verem a espessura. Isso aqui ainda vai ficar ainda... Sob observação. Não sei como é que vai ficar aqui minha copa. Como é que eu vou botar tudo isso. Se vai engrossar mais. Tá? Se engrossar mais, eu falo pra vocês. Agora vamos ver esse aqui. Como é que ficou também, ó. Pera aí. Virou. Ó. A mesma coisa. Tem que mexer lá embaixo. Ó. Tô nem tentando mexer sozinha. Minha filha saiu. O noivo dela chegou. Acabou me ajudando. E como eu disse aqui, ó. Ficou um pouquinho mais azul. Esse aqui ainda vou ter que colocar mais água, gente. Olha. Estão vendo? Tá muito espesso. Tá muito espesso. Vocês aguentam só um pouquinho? Vou pegar pelo menos uns dois litros de água pra botar ali. Pera aí. Gente, coloquei três litros e ainda está super, super espesso, ó. Estão vendo aí? E bem forte. Com o azul bem forte. É mais forte que o outro. Confesso que eu tô cansada. Então, digamos que seja assim. Tá? Eu tenho ali tudo anotado que eu coloquei. Aqui cabe sessenta e cinco. Como a gente vê, tem um espaço pequeno. Uns cinco litros. Sessenta. Aqui cabem oitenta litros. Digamos que aí uns cinco. Digamos que seja setenta e cinco. Não, cinco não. Aqui deve ter uns sete mais ou menos. Então, sessenta e três. Mais sessenta. Sessenta e vinte e três. Mais trinta. Quase uns cento e sessenta litros de sabão. Glória a Deus. Tá? Ó. Minha copa como é que tá. Toda lambuzada. Agora eu aqui vou trabalhar. E vocês vão ficar numa boa aí. Tá? E se eu acrescentar mais água aqui. Eu vou falar pra vocês. Tá? Talvez eu coloque esse vídeo ainda hoje. Ou amanhã. Não sei. Pra poder esperar. Mas o problema todo. É a minha ajudante ir embora. E como é que eu vou carregar essas bacinhas todas. Entendeu? Então esse aqui ficou um pouquinho mais espesso. Eu achei, né? Aparentemente. Você pode ser até que eu esteja enganada. Esse aqui, ó. Olha. Deixa eu pegar aqui com... Olha isso. Gente. Imagina até amanhã. E se eu coloco 2 litros de água sanitária. Porque a água sanitária ajuda também a espessar, né gente? Vamos experimentar pra ver se chega a 200. Deus me livre. Não tem mais pote não. Eu já vou começar a distribuir pros vizinhos agora. Ó. Deixa 15 dias me dá aí. Panela me dá tudo. Porque não tem espaço mesmo. Olha. Ficou ótimo, gente. Tá? Agora fora brincadeiras à parte, tá? Senhor, muito obrigado. Só tenho que agradecer a Deus. Deu certo. Você que me fez o pedido pra fazer de álcool de mercado. Me surpreendeu. Ficou ótimo. Tá? Ficou ótimo mesmo. Esse é um super sabão. É o azulão. É o azulão. É o azulão. É o azulão. Isso mesmo. Tá? Então, um beijo enorme pra vocês. Tá? Então, eu digo pra vocês que a tua palavra é verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos dura para sempre, Senhor. Então, gente, deixa o salmo 119, 160 pra vocês. Certo? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E muito obrigado por estarem compreendendo, por eu não estar respondendo assim rapidamente, né? Pela enfermidade do meu pai. Que eu tenho que ajudar. E é isso. Nem tenho colocado vídeo todos os dias. Mesmo assim, vocês têm sido fiéis. Vocês têm sido amáveis. Eu só tenho aqui a agradecer a Deus pela vida de vocês. Tá? Então tá aqui a baguncinha santa. Eu vou ver se misturo os três. Pra ficar tudo numa tonalidade só. E vou ver se consigo garrafa. Não prometo mostrar a vocês agora, gente. Porque aí eu vou ser mentirosa. Mas eu vou juntar a garrafa pra ver se eu monto direitinho. Pra gente ver de quanto que deu certinho. E aquela foto bonita, né? Legal, né? Pra gente poder mostrar. Beijão. Aí você me pergunta, André, é isso que tá aqui em cima? Então, vocês lembram aquelas... Ó. Tem até agora. Por isso que eu falo. Se eu for raspar aqui. Tudo isso aqui. E for dar continuidade. Por isso que eu acho que eu nem vou botar esse vídeo hoje. Porque aqui. Se eu for raspar isso tudo aqui, ó. Vai engrossar ainda mais. Eu vou deixar na bacia. Vou ver se deixo mais 48 horas. Eu tenho quase que certeza que esse volume vai dobrar. Se bobear, vai dobrar. E se for preciso, for preciso não. Que é preciso, né? Pra gente poder colocar na garrafa. A gente peneirar. Tá bom? Beijão. Beijão. Tchau.